No Saber Direito desta semana o curso é sobre direito médico com advogado Rogério Scarabel. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou Rogério Scarabel, sou advogado da cidade de Fortaleza, sou especialista em gestão hospitalar, organizações da saúde e saúde coletiva. E esta semana no Saber Direito nós vamos falar sobre um tema muito pungente na atualidade, o direito médico. Nossa proposta para esta semana da divisão nas aulas, nós vamos falar sobre os seus fundamentos na primeira aula, vamos trazer informações jurisprudenciais e qual o direcionamento atual da legislação e das decisões nos tribunais superiores sobre a judicialização, a tão falada judicialização. Na terceira aula nós vamos trazer documentos em saúde, o que é importante, termo de esclarecimento, consentimento, esclarecimento e a informação, informação como ela deve ser feita, informação adequada e também a relação entre as partes, as questões contratuais, como é que isso ocorre, como deve ocorrer, quais são os seus efeitos jurídicos. Na quarta aula nós trataremos, então, de responsabilidade civil, relações dos médicos e pacientes, relações médico-hospitalar, hospital-paciente, relações operadora e hospital, operadora e paciente. E na última aula nós vamos tratar, trazer um apanhado do que está sendo produzido atualmente em relação a resoluções, resoluções da Anvisa, resoluções da ANS, aqui os seus reflexos com o consumidor, agora recente os enunciados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, tão importante que está dando um direcionamento muito interessante para a magistratura brasileira. E é isso, nós vamos começando a nossa aula de hoje com o direito médico, com o direito médico, que também é muito falado, muito conhecido, muito tratado por direito da saúde e, mais recentemente, está voltando à ideia do direito sanitário. Isso é muito importante porque existe toda uma visão de saúde pública, uma visão de saúde coletiva no âmbito da sociedade como um todo na discussão da saúde pública. E quando falo em direito médico, imediatamente, alguns termos, algumas palavras, me vêm à mente de forma muito natural. Uma delas, como eu sou advogado, não poderia deixar de ser o conflito. Direito médico, hoje há, sem dúvida nenhuma, um conflito, um conflito de interesses, um conflito de, até de ideias quanto à questão do direito médico, o interesse da pessoa, o interesse do ente que vai pagar, o interesse do médico, isso nós vamos estar discutindo aqui também. E outro termo que me vem muito à mente hoje em dia é a perda da imagem profissional. Hoje, os nossos médicos estão um pouco, sendo um pouco judiados, vamos dizer assim, né? Existe uma constante exposição da questão médica, às vezes justa, às vezes muito injusta. E outro termo que me aparece, como sempre, o avanço da ciência, a tecnologia tão indispensável na questão da saúde, né? O seu avanço, a sua incorporação na saúde tão necessário para a melhoria da qualidade de vida. Outro termo que não poderia deixar de vir quando se fala em saúde, são as questões da relação de consumo. Enfim, há relação de consumo na área da saúde? Antigamente nós tínhamos médico e paciente, hospital e paciente, hoje muito se fala em fornecedor e consumidor, as questões de massa, as operadoras de saúde em grande volume, valores baixos, como é que isso funciona, como é que isso se relaciona, isso me vem imediatamente à mente. Mas outras tantas palavras, outros tantos termos me vêm à mente como direito social. É um direito social, é um direito fundamental, a pessoa pode ter tudo, né? Isso nós vamos estar discutindo também. Outra palavra que muito vem à minha mente é a questão da integralidade. O que é integralidade? O que é ser integral? E outra palavra também, tão importante quanto, é a questão da integridade da pessoa. Vamos falar sobre vida. Importante esse conceito, importante entender a dignidade da pessoa. São palavras que permeiam toda essa discussão do direito médico, do direito à saúde, do direito sanitário, a questão mais justa, o que é o justo, afinal de contas. Essa discussão está purulando, está sempre em alta, está na mídia hoje, né? E nós vamos, então, estar tratando esse assunto. E também, para nós termos uma ideia, noção, que pouco se vê, é saber o que é saúde. Afinal, o que é saúde? Algumas pessoas vão dizer, a saúde é quando eu estou bem. Não estou doente, então eu estou bem, então estou com saúde, não é? Outras pessoas vão poder dizer assim, estou feliz. Estou feliz, estou sem saúde. Ou estou sem dor. Mas, afinal, o que é saúde? O que é ter saúde? Então, vamos lá, a Organização Mundial da Saúde, lá em 1948, vamos entender um pouquinho da época que eu penso ser importante, uma época pós-guerra, onde a colonização muito forte, a ausência de direito muito intensa, a retirada das famílias. Então, existia toda uma visão libertária, uma visão de vida plena, sem restrições, a pessoa poder estar consigo, em sua residência, com seu familiar. Então, dentro de toda essa conjectura, a Organização Mundial da Saúde, muito tratada por OMS, Organização Mundial da Saúde, trouxe um conceito, que é o seguinte, vou ler para os senhores. Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Olha que interessante, vou repetir, porque é muito interessante esse estudo. Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade, porque até então, estar com saúde é não estar doente. Não estar doente é estar com saúde. E quando veio essa concepção, que, aliás, muito criticada, porque nos dá a ideia da perfeição, nos dá a ideia, uma expectativa inatingível, não é? Porque imagina a pessoa estar em seu mais completo bem-estar físico, mental e social. É um termo, a literatura diz que é um termo utópico, inatingível, e há muitas críticas sobre isso. Mas, em verdade, o termo, ele traz algumas questões interessantíssimas. E nós vamos ver, daqui a pouco, quando nós tratarmos da lei orgânica da saúde, que muito foi resgatado, muito foi trazido, muito foi adaptado desse termo, desse marco, desse marco inicial. Mas o termo tratava questões como a da biologia humana, a questão genética, a questão física. Ele tratava, por exemplo, em 1948, o que é chamado hoje de doença da modernidade. Falava sobre a depressão, por exemplo, bem-estar mental. Falava sobre a depressão, sobre as nossas, hoje, discussões tão em vogas, tão a falta de tempo, não tem o tempo para nada, aquela angústia, síndrome de Bourneau. Síndrome de Bourneau é o síndrome, para a gente entender o que está falando aqui, para nós entendermos, síndrome de Bourneau é a síndrome do esgotamento físico, muito latente, muito incidente na área da saúde. E o termo traz também questões como o meio ambiente, ele traz questões como estilo de vida. Ele fala lá físico, mental e social, e também mais, físico, mental e mais social. Então, não basta ter a ausência de enfermidade. A concepção de saúde, para a Organização Mundial da Saúde, era um completo bem-estar mental, moral, físico, organizacional. Entendia-se que, para se ter saúde, é necessário ter toda uma estrutura que suportasse as questões da saúde. E, no mesmo ano, olha que interessante, essa definição foi posta pela Organização Mundial da Saúde em setembro de 1948, e como eu havia dito, questões do pós-guerra, questões libertárias, tem também, que é importante nós citarmos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é do mesmo ano. E, lá no artigo 25, ela trata, ela diz o seguinte, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Isso aqui é interessante, porque nós trazemos, assim, a visão da época, a necessidade, a concepção, e o entendimento de que padrão de vida, qualidade de vida está intimamente ligado à família, à saúde e ao seu bem-estar. Só para concluir, o artigo diz mais, ele diz, Olha que interessante, segurança em caso de desemprego, imediatamente nos remete a onde? Seguro de desemprego, quando a pessoa é desempregada e recebe lá por seis meses, quatro meses, dependendo, o seu seguro de desemprego, não é verdade? Doença, invalidez, assistência social. Nós temos aqui a Seguridade Social, que nos dá o auxílio-doença, o auxílio-invalidez. Na época, se preocupava com o vilvez. E olha só, um tema também que vai ser discussão nos próximos dez anos, não tenham dúvidas disso. Preocupação com a velhice ou outros casos de perda do meio de subsistência fora do seu controle. Olha que interessante, Bolsa Família, por exemplo, é uma forma de minimizar o meio de subsistência que está fora do seu controle. Ok? E a preocupação, vamos falar agora um pouco sobre o movimento internacional, a preocupação sobre esse conceito da Organização Mundial da Saúde, como eu disse, não foi muito aceito, porque ele é muito utópico. E de lá, de 1948 para frente, passou a ter mais discussões sobre saúde, principalmente sobre a promoção da saúde. Então, lá na conferência de Alma-Ata, em 1978, que talvez foi quando começou a se ter uma documentação mais esclarecida, uma documentação mais correta, mais correta não, mas mais direcionada para o real, não tanto quanto a expectativa, mas muito mais direcionada para o real, a Conferência Internacional de Promoção da Saúde de Alma-Ata, ele trouxe alguns pontos de estratégica muito interessantes. Por exemplo, lá ficou definido na carta que as ações de saúde devem ser de ordem prática, devem ser exequíveis e socialmente aceitáveis. Outro ponto é que a saúde deve estar ao alcance de todos. Percebam, senhores, por gentileza e senhoras, que nós estamos falando de 1978, e muito do que nós estamos falando hoje, onde é que nós vemos? Nós vemos na Constituição Brasileira, Constituição Cidadã de 1988. Então, vamos aqui nos atentar. Ele fala alcance de todos, ele fala de acesso, mas ele não fala só de acesso, ele fala de acessibilidade, apesar de parecerem, são coisas distintas. Vou dar aqui um exemplo para que nós possamos compreender mais claramente. Um hospital, quando eu tenho acesso, significa que ele está aberto, significa que ele tem atendimento. Então, eu tenho acesso àquele tratamento, eu tenho acesso ao médico, eu tenho acesso à saúde. Agora, quando eu falo de acessibilidade, significa como eu faço para atingir, para conseguir ter esse acesso, como eu faço para conseguir ter esse atendimento, como eu faço para conseguir ter essa consulta. Então, não adianta eu ter o consultório se eu não tenho, por exemplo, o transporte para chegar. Isso é muito importante, principalmente, se nós imaginarmos as questões no norte, onde muitos atendimentos são feitos de forma, nas famílias, nos povoados, nas cidades ribeirinhas. Então, isso é muito importante aqui para o nosso Brasil, do tamanho do nosso Brasil. É muito importante ter essa visão, essa concepção, essa ideia do acesso. E lá, na conferência de promoção da saúde, já tinha a preocupação da participação da sociedade, a participação da comunidade. O que hoje as pessoas tratam como empowerment, ou seja, o empoderamento, você ter a ideia, você conseguir saber e ter em sua mente aquilo como se fosse parte da sua vida, o empoderamento do seu direito. Então, já em 78, já tinha esta ideia da participação da comunidade. E outra preocupação que hoje é o que se fala, hoje é o que se fala a respeito do custo, já era preocupação também na época de 1976. Vamos passar aqui, então, vamos fazer a pergunta? Qual a extensão de atuação do SUS? Essa é uma questão também que eu vejo que é muito interessante. Porque, quando imagina-se o SUS, nós imaginamos, é fila, fila de atendimento, ou fila do não atendimento, ou as pessoas no hospital. Mas ele é muito mais do que isso. Lá na Lei 8080, de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde, ele diz claramente, são objetivos do SUS. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. A formulação de política da saúde. A assistência às pessoas por intermédio de ações da promoção, proteção, recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Isso aqui é o que a gente consegue ver do SUS. Mas é muito mais. Quando nós compramos o nosso iogurte no supermercado, lá tem SUS. Quando abre-se um restaurante, lá tem SUS. Vigilância sanitária. Fiscalização e controle do meio ambiente, da produção, da circulação de bens. Quando um produto é importado, lá tem o SUS também. E normalmente nós não damos muito, nós não temos esse conhecimento. Então, realmente, o SUS é uma legislação muito importante. Vigilância epidemiológica é do SUS. Ou seja, o estudo, o estudo das doenças, aquilo que afeta a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, é feito pela vigilância epidemiológica. Outro objetivo do SUS, está previsto lá no artigo 6, a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, a sua normatização, a sua fiscalização, é competência do sistema único. A assistência integral, inclusive a farmacêutica, também é responsabilidade do SUS. A participação na formulação de políticas é responsabilidade do SUS. A execução de ações de saneamento básico é responsabilidade do SUS. E tem mais, colaboração do meio ambiente, vamos olhar lá nos itens, do item D, os incisos. Formulação de política de medicamentos. Formulação de política de equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação de sua produção. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Ou seja, aquele alimento nutricional também é responsabilidade do SUS. E ainda está incluído no campo de atuação do sistema único de saúde, o SUS, a formulação de políticas para o meio ambiente e a formulação de políticas para o medicamento, equipamentos, imunobiológicos. Ou seja, todas aquelas empresas que pretendem comercializar questões ligadas à saúde têm que ter autorização do SUS, claro, através da vigilância sanitária. O que mais? Fiscalização e inspeção de alimentos da água. Quem comercializa a água precisa ter o seu aval da vigilância sanitária. E também o sangue e seus derivados. Todos eles passam pelo crivo, pela autorização do SUS. Podemos ir para a próxima pergunta? Como ponderar o princípio do direito fundamental à vida com o dever de prestação de assistência à saúde diante da fragilidade das políticas públicas nacionais de saúde? Excelente pergunta, o do Alan, hein? Para responder essa pergunta, nós vamos precisar compreender um pouco dos princípios fundamentais colocados na nossa Constituição. Vamos lá? Os princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Princípio, direito fundamental à vida. Resguardar a dignidade da pessoa humana ao entendimento de que ela está inserida, ela é inerente, inerente à vida da pessoa. Então, resguardar a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental encartado na nossa Constituição de 1988. E o artigo 5º traz lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Como nós falamos, no artigo 3º, ou perdão, no inciso 3º do artigo 1º, tem a dignidade como princípio fundamental e, no artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E no artigo 6º, então, traz lá, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, à moradia, o lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Vamos entender aqui um pouquinho, por favor, que nós estamos falando de dimensões de direitos fundamentais. A primeira dimensão, ou a primeira geração, também como é chamado, que está diretamente ligada ao indivíduo e consta lá no artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, acabamos de dizer aqui, sem distinção de qualquer natureza, ele é um direito civil, um direito à vida, um direito à liberdade. E ele tem uma atuação negativa do Estado, o Estado tem limitações. Podemos dar um exemplo aqui, você pode ter a propriedade, pode comprar, pode vender, sem que tenha que pedir, por exemplo, autorização para o Estado. Ok? Deu para entender? Vamos lá. E no inciso 2º, também tem um outro exemplo, que é o ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, isto é o quê? Uma atuação negativa do Estado e é um princípio de primeira geração. E os direitos sociais, lá encartados no artigo 6º, ele é um princípio, um direito fundamental, perdão, de segunda dimensão ou de segunda geração, como entende Paulo Bonavides. Porque, entende-se que, através das gerações, é que se vai conquistando, ou seja, uma conquista de direitos e que vem aqui trazer e vem ser encartado na Constituição. Nós temos aqui, só para citar, os direitos de terceira geração, terceira dimensão, que são os direitos ao meio ambiente, por exemplo. E já está se falando de um direito de quarta dimensão, que são essas questões ligadas à internet, biotecnologia, que estão muito também, uma discussão muito grande. Então, quando se fala em direito à saúde, nós temos que trazer aqui a representação da consequência constitucional. Vamos lá. O direito à saúde é uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. E é uma vida o quê? Digna. Então, o direito à saúde, apesar de ser um direito social, ele tem o que os doutrinadores chamam de status de direito fundamental, porque não dá para dissociar dignidade da pessoa humana sem saúde, ou sem prover a saúde, está certo? Não dá para se dissociar do direito à vida sem a saúde. Saúde é vida. Vida é estar com saúde. Saúde em plenitude. E não por outro motivo, a Constituição de 88 encartou lá no texto, vindo de uma longa discussão, diga-se de passagem, da chamada Revolução Sanitária, que teve início na 8ª Conferência de Saúde, Promoção da Saúde, ocorreu em Brasília, inclusive, que veio trazer as questões da, o caderno, perdão, da saúde, que vai do artigo 196 até o artigo 200 e traz em seus princípios, três princípios ideológicos que estão falados e tão conhecidos. O primeiro deles, o primeiro princípio ideológico é a universalidade, acesso a todos independente de pagamento, atendimento universal, atendimento para todos, independente de pagamento, ou seja, um princípio totalmente ligado à pessoa, ok? O segundo princípio, integralidade, é o acesso a todos os níveis de assistência, acesso a todos os níveis, integral, integralidade, ok? E o terceiro, a equidade, a equidade, que é o acesso a qualquer tipo, sem privilégio ou sem preconceito, sem preconceito ou privilégio. E aqui é importante a gente fazer só um breve comentário sobre a questão de equidade, porque equidade não é dar a mesma coisa para todos, tá? A equidade é dar a mesma oportunidade para que todos tenham, de forma igual. Vamos lá, o doutor não entende, não. Então, se um precisa de vacina e o outro precisa de uma prótese, adianta eu dar uma prótese para os dois? Não adianta. Então, eu tenho que ter o quê? A oportunidade para que este tenha a vacina e para que este tenha a sua prótese para se curar. Deu para entender? Então, isto aqui é equidade, é tratar os desiguais de forma desigual e os iguais de formas iguais, ok? De forma igual, perdão. Vamos lá. Princípios organizacionais também trazidos no 196 ao 200. Princípio da autonomia, que é a participação da defesa da integridade física e moral. A pessoa tem que ter autonomia. O princípio da descentralização, que é a descentralização, é tirar aquela comando, aquela decisão. Nós vivemos em um país continental, né? É tirar aquele comando, aquele comando só no governo federal e distribuí-lo entre os estados, que faz a coordenação, e os municípios que faz a execução e conversando com os três entes. Isso é descentralização e também a participação é um princípio organizacional trazido nos artigos 196 a 200, que nós vamos ver agora, os conselhos de comunidade, ou seja, a participação social através dos conselhos e da comunidade. Vamos lá. Artigo 196. A saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Vamos lá. Como conciliar as políticas públicas? Há um entendimento, nós vamos ver isso daqui a pouco também, que é um dever do Estado. Então, o Estado não pode se omitir. É um direito de segunda geração, de segunda dimensão, do qual o Estado é um direito positivo. Não é igual o direito de primeira geração, que é um direito negativo. Ou seja, no direito positivo, o Estado tem que estar lá, ele tem que ser proativo. Vamos dar um exemplo? Estratégia de saúde à família, acesso e acessibilidade. E o Estado é que cria as equipes, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, psicólogos e os médicos, e vai até as famílias. Isso é um dever, está cumprindo o seu dever, o Estado está cumprindo o seu dever de ir até as famílias. De forma que? Vamos continuar aqui no 196. Garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, está garantindo uma política social à saúde, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção. Essa palavra é fundamental. Nós temos que passar a entender o que é promoção à saúde. O que é promover saúde. A proteção e a recuperação. Lá em Buss, 2003, o Paulo Buss, um cientista da saúde coletiva, um grande escritor da matéria, ele diz o seguinte, que a saúde, quando fala em promoção de saúde, a saúde é produzida socialmente. Então, lá, promoção da saúde está relacionada a um conjunto de valores. A vida, a saúde, a doença, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação, parceria, desenvolvimento, justiça. Revalorização da ética, vida, da ética da vida. Deu para entender? Vou repetir. Promoção de saúde está relacionada a um conjunto de valores. A vida, a saúde, a doença, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação, parceria e desenvolvimento da justiça social e a revalorização ética da vida. Buss, 2003. E lá no artigo 2º, também falando de universalidade, lá no artigo 2º da Lei 8080-90, que é a Lei Orgânica da Saúde, nós já citamos ela aqui, o artigo 2º diz o seguinte, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo, olha lá, mais uma vez, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E no artigo 7º, também da Lei 8080-90, ao tratar de universalidade, ele fala o seguinte, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, perdão, inciso 1º do artigo 7º. É importante compreender o que é nível de assistência, tá ok? Nível primário, existem duas discussões ou duas nomenclaturas para se discutir a questão de níveis de assistência. A primeira fala em nível primário, secundário e terciário, e a segunda fala muito também em baixa, média e alta complexidade. Então, nós vamos ouvir esses dois termos sempre e mais praticamente, um diz de perfil assistencial e o outro fala de nível assistencial, ok? Então, qual é o nível primário? As unidades básicas de saúde, a consultas e exames, ou seja, aquele ambulatório, aquele posto de saúde lá no bairro, este é um nível primário. Nível secundário, são as clínicas, as unidades de posto de atendimento 24 horas, por exemplo, a ação do governo, a proativo, proativo, um dever do Estado de promover, perdão, o direito social. As UPAs, unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, elas são caracterizadas, são configuradas para fazer o atendimento no nível secundário, ok? Então, faz o que? Intervenções cirúrgicas de baixa e pequena complexidade, faz tratamentos crônicos e agudos, mas assim, recebe, estabiliza e depois vê qual é o serviço para que se dê a continuidade do atendimento. Se for questão de consultas, vai para o posto, se for questão de internação, vai para o hospital, se for questão cirúrgica, vai para um hospital maior, hospital geral e assim por diante, ou um hospital especializado, ok? O nível terciário, que são sim os hospitais de grande porte, que faz cirurgias de alta complexidade. Então, cirurgias de alta complexidade, faz-se no nível terciário, de média complexidade está no nível secundário e os de baixa complexidade no nível primário. E agora, já se está falando sobre o nível quaternário, que são os transplantes, ok? Deu para entender? Vamos falar então sobre integralidade. Artigo 198 da Constituição Federal de 1988. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. Nós vimos lá, atendimento integral, nível primário, secundário, terciário. Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Lei orgânica da saúde, 8080, barra 90. Os níveis de saúde, artigo 3º, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso e os bens assistenciais. Essa aqui é uma redação trazida agora recente pela Lei 12.864, de 2013. Está ok? Então, os níveis de saúde expressam a organização econômica também do país. Então, falar em saúde é falar que as pessoas terão alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade, o transporte. E lá no parágrafo único, ele diz o seguinte, dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto do artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas, à coletividade, as condições o quê? Olha só que interessante. As condições de bem-estar físico, mental e social. Exatamente aquilo que estava encartado, está encartado, na verdade, na concepção de saúde da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que fala que saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e social. E isso está também na nossa lei. E o artigo 7º da Lei 8080, barra 90, o inciso 2º, ele também fala sobre a integralidade. A integralidade de assistência entendida como um conjunto articulado de ações de serviços preventivos e curativos em todos os níveis de complexidade, nós já citamos aqui. E agora vem uma pergunta muito feita. Normalmente é feita essa pergunta. Os hospitais privados e as operadoras de saúde, eles têm que cumprir o mandamento constitucional da integralidade? As operadoras de saúde têm que prestar um serviço integral? Porque a operadora de saúde, ele faz o quê? Um serviço suplementar, ok? Suplementar. Mais do que prevê a Constituição. Então, lá no artigo 197, ele determinou que poderia ter a iniciativa privada, pode ter a iniciativa privada, através de ações, perdão, ações da saúde, através da iniciativa privada. Então, olha só o que está descrito na Resolução 338 da ANS. Artigo 3º, atenção na saúde suplementar, deverá observar os seguintes princípios. Item 1, atenção multidisciplinar. Item 2, integralidade das ações. Olha só, integralidade das ações. Item 3, incorporações de ações de promoção de saúde. Então, também é dever das operadoras de saúde e os hospitais, ela credenciados, de promover a saúde, de cuidar da prevenção de riscos e doenças, bem como ao estímulo ao parto, ao parto normal, perdão. E o parágrafo único da Resolução 338, para a gente encerrar a questão da integralidade das ações, ele diz o seguinte, os princípios estabelecidos nesse artigo devem ser observados em todos os níveis de complexidade. Então, isso quer dizer, senhores e senhoras, que a integralidade também vale para as questões da saúde suplementar. Então, não está baseado somente no contrato, não. É um princípio trazido pela Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora, vinculada, inclusive, ao Ministério da Saúde, está certo? E lá no artigo 196, nós vamos falar sobre a equidade, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário. E a equidade tem o seu objetivo fundamental no artigo 3º da Constituição. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade. E lá no artigo 198, fala sobre a descentralização com a direção única do governo. E vamos falar um pouquinho aqui, eu queria trazer aqui para nós encerrarmos o julgamento do processo que teve a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que é o Recurso Extraordinário 810-603, de Pernambuco, cuja data de publicação foi agora, dia 12 de 6 de 2014. E ela traz algumas questões muito interessantes. Vamos lá. Direito à saúde, responsabilidade solidária dos entes federados. Então, aqui ele já vem dizendo o seguinte, que a responsabilidade é solidária, ok? Dos entes da União, do Estado e dos municípios, porque na organização cada um tem um papel bem definido na lei orgânica da saúde, mas, e que então existia toda uma discussão de que, se o problema é na execução, não haveria legitimidade do Estado e não haveria legitimidade da União em relação àquele problema ocasionado na execução. E este acórdão aqui da ministra Carmen Lúcia vem dizer o seguinte, responsabilidade dos entes federados. E, vamos lá, rejeição de preliminar e da ilegitimidade passiva, tendo em vista que já é pacífico, no âmbito dos nossos tribunais regionais federais, superior e tribunal de justiça, a existência, em casa em tela, responsabilidade solidária. Dois, é inegável o direito ao cidadão à assistência estatal, direcionada à proteção da saúde e ao tratamento médico hospitalar. Tal tarefa é imposta pela Constituição de 88, no artigo 196 caput, na cabeça do artigo, que assegura a todos o direito à saúde, impondo ao Estado a adoção de políticas sociais e econômicas tendentes à redução do risco de saúde e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E no quarto item do acordo, ele diz o seguinte, quanto à assertiva de que a procedência do pleito constitui evidente afronta aos princípios orçamentários, ou seja, a forma que se tende a tratar o direito social como uma questão orçamentária, o direito à saúde como uma questão orçamentária, impossibilitando, assim, a conciliação entre os direitos fundamentais e a atuação do Estado, ele diz o seguinte, vamos prestar atenção, é muito interessante esse ponto, quanto à assertiva de que a procedência do pleito constitui evidente afronta aos princípios orçamentários, em especial o princípio da legalidade, deve-se rememorar o entendimento já assentado no âmbito do STJ, no sentido da primazia do direito à vida e à dignidade humana sob os princípios de direito financeiro e orçamentário. Essa decisão é o RESP 839-913 do Rio Grande do Sul, teve a relatoria do ministro Luiz Fux, que é da primeira turma e é uma decisão de 2007. Então, entendam, senhores, como é que eu vou dar equilíbrio, como exercer, não é o princípio fundamental em relação à atividade do Estado. O Estado tem o seu direito de prever o seu orçamento, não há dúvidas, mas há que prever esse orçamento de tal forma que consiga levar a todos à existência mínima para que ele tenha dignidade à vida e à saúde. E vamos continuar aqui, não se pode igualmente afirmar que a escolha dos exames fornecidos pela população está no âmbito da discricionalidade administrativa, ou seja, não há a necessidade, não pode ser uma descrição do Estado. Tem que haver esta conciliação, ou seja, o Estado tem que prover aquilo que a sociedade precisa e não a sociedade ter que se adequar a um protocolo, ou a um orçamento, ou a uma diretriz feita pelo Estado. Visto que, vamos continuar, visto que em matéria de saúde, deve-se propiciar à população carente os métodos mais eficientes à sua preservação. Olha só, aqui nós estamos falando, a ministra, perdão, está tratando dos métodos mais eficientes, ou seja, está tratando de tecnologia. Nós estamos falando aqui de tecnologia. As diretrizes orçamentárias, elas têm que acompanhar a incorporação de tecnologia. Não pode ficar só dizendo, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, a minha diretriz é essa, o meu orçamento é esse. É isso que está trazendo aqui. E ainda, segundo o recomendado pelo médico de sua confiança. Então, para nós concluirmos a leitura do acordo, para uma melhor compreensão, não se pode, igualmente, afirmar que a escolha dos exames fornecidos pela população está estrito no âmbito da discricionalidade administrativa, visto que, em matéria de saúde, deve-se propiciar à população carente os métodos mais eficientes à sua preservação, segundo o recomendado pelo médico de sua confiança, pela pena de se contribuir para a perpetuação da odiosa relação riqueza-direito à vida digna. Sensacional este acordo aqui. E para nós encerrarmos, a questão do direito à saúde como um bem indisponível, traz lá no artigo 7, que é de relevância pública às ações no serviço de saúde. Então, para nós encerrarmos, vamos trazer aqui a questão da resposta, para ficar bem claro, que a questão da conciliação é porque o Estado precisa, não pode se manter na questão financeira. Precisa trazer, precisa acompanhar a evolução, precisa acompanhar a necessidade, e isso nós vamos ver também na segunda aula. Encerro aqui a nossa primeira aula. Hoje nós falamos sobre as questões de fundamentos, as questões da saúde, tudo aquilo que veio nascedor da questão, aquela ideia inicial, e também o tema da saúde posta na Constituição de 1988, principalmente em relação à universalidade, à integralidade e à igualdade, os princípios fundamentais da saúde. Até mais, um grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br